Agora, chegou o momento de a gente experimentar os Cheetos mais apimentados de todos os tempos. Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E eu estou com a minha namorada aqui em Orlando, como vocês já sabem, e nós viemos no Walmart. Hoje nós vamos tentar comprar simplesmente todos os tipos de Cheetos que a gente encontrar aqui no supermercado. Detalhe, aqui nos Estados Unidos a gente tem uma variedade muito, mas muito maior mesmo de Cheetos do que a gente encontra no Brasil. No Brasil a gente encontra dois, três sabores de Cheetos, por exemplo, já aqui a gente encontra uns 20. E eu fiquei muito curioso quando eu descobri isso e aí eu decidi experimentar todos os tipos. Eu já vim para os Estados Unidos antes e sempre que eu venho eu fico assustado com a quantidade de variedades de Cheetos que tem. Não é só de Cheetos não, rapaziada. Basicamente tem o corredorinho inteirinho só com Cheetos aqui no supermercado. E se vocês quiserem muito eu posso trazer a parte 2 desse vídeo experimentando todos os tipos de Doritos que eu encontrar. Então deixa muito like se você curte esse tipo de vídeo. E se você também está curtindo esse lanche e está gravando aqui em outro país para vocês. E aí meu bem? Calma, então a gente pode levar todos para casa. Cheetos todos. Tá, então eu vou querer esse daqui de patinha, pode? Olha só, tem um de patinha. Pode, vai. Vai pegando e vai colocando no nosso carrinho, vai. Eu vou pegando também, ó. Olha esse aqui no supermercado engraçado. Ó, tem uma pipoca, não. Pipoca não, vai segurando, toma. Pipoca de Cheetos. Essa aqui eu quero ver. Olha que tem tanto sabor de Cheetos, galera, que tem até macarrão de Cheetos. Olha isso. Óbvio que eu vou levar, né, galera? Nunca na minha vida eu imaginei que a gente encheu um carrinho, ó, só com produtos da Cheetos. O primeiro Cheetos que nós vamos experimentar é esse aqui, ó, o Cheetos Puff. Eu, pelo menos, estou com a impressão que esse é o chips tradicional que a gente come no Brasil. Como vocês podem ver, é um Cheetos bem bonitão, bem laranja. Deixa eu experimentar. Delícia. Esse aqui eu acho que é o Cheetos tradicional mesmo, galera. O próximo Cheetos que nós vamos experimentar é este aqui. O Cheetos Crunch. Eu acho que é porque ele é mais crocante. Vou virar aqui pra vocês verem e olha só como é que ele é diferente. Ele é tipo um palitinho de queijo, tá ligado? Parece que é um Cheetos que não inflou, sabe? Deixa eu experimentar. Nossa, que delícia. Eu acho que a vibe desse é só ser mais crocante. E o gosto tá bem parecido, mas ele é mais durinho, olha. Menorzinho. Devem ter jogado menos fermento. Aí ele ficou com menos ar dentro. Esse aqui eu achei muito interessante porque ele tem um formato diferente. Ele tem um formato de patinhas. Não sei se o gosto é diferente, mas vamos experimentar, rapaziada. Ó, nossa, ele é bem bonitinho. Olha as patinhas, galera. Ah, que coisa fofa. Parece realmente patinhas, galera. Vamos agora experimentar o sabor dele. Ah, hum, 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 que delícia. Isso é bem crocante também. Muito bom, rapaziada. Chips de patinha. Os próximos Cheetos que nós vamos experimentar, eu reparei umas coisas bem diferentes neles. Eu encontrei esses dois Cheetos que tem uma embalagem totalmente diferente. Olha só como é que a logo dos Cheetos é uma logo diferente dos Cheetos tradicionais, tá vendo? Esse primeiro aqui, galera, pelo que eu tô vendo, ele é um Cheetos numa vibe exótica. Olha pra você ver. Não tem muito um formato certo. Formato aleatório, a verdade é essa. E esse outro aqui, eu tô até com medo dele ser picante. Porque olha só como é que ele é nitidamente mais diferente, olha só. Pela tradução, esse aqui eu acho que tem uma vibe mais de pipoca. Vamos ver de qual é que é do sabor desse aqui. É pipoca. Caraca, não é possível que isso é pipoca. Não é pipoca. O sabor é bem parecido com o de pipoca. Nossa, eu nunca comi nada que simulasse o gosto de uma pipoca. Deixa eu ver agora essa batatinha aqui, ó, que lembra uma batata frita, tá ligado? Essa aqui o formato já é bem de batata frita. Nossa, é picante. Essa aqui o gosto lembra de batata frita, nó, mas é picante. É gostoso, mas dá uma ardida boa, tá? Nó, picante mesmo, galera. Ainda bem que eu comprei um engradado de água, porque eu imaginei que isso podia acontecer. Picante pra caramba. O próximo é uma parada muito curiosa. É um Cheetos numa pegada gourmet. Ele fala que não tem adição de corante. É feito de queijo de verdade e até por isso que ele é mais clarinho desse jeito aqui, tá vendo? Será que o gosto continua sendo a mesma coisa? A cor, olha só, é nitidamente diferente. Ele por si só tem uma estrutura diferente. A gente vê que ele é bem esbranquiçado e... É, é diferente, galera. É bem diferente. Esse Cheetos também tem um cheiro muito marcante de queijo. E agora vamos experimentar, rapaziada. É gostoso. É bem gostoso, inclusive. O gosto é completamente diferente. Parece até que é outro Cheetos, mas é bem gostoso também. Nó? Os próximos Cheetos que nós vamos experimentar é uma parada muito diferente. Eles vêm nesses potinhos aqui, como vocês podem ver. E nitidamente não são Cheetos. São macarrões. Pra ser mais específico, mac and cheese. Esse aqui parece ser o sabor normal. E esse aqui é um mac and cheese de jalapeno. Que esse aqui, se eu não me engano, é um tipo de pimenta. O modo de preparo dele é no micro-ondas. Você tem que pegar água, jogar dentro dele e levar no micro-ondas, como vocês podem ver aqui. Eu pelo menos acho que é isso, entendeu? Vamos dar uma olhada. Ó, vem com sachê. E olha que fofo, olha aqui, galera. São macarrõezinhos mesmo. Olha que coisa fofa. Esse outro aqui, a mesma coisa, galera. É, os macarrões eu acho que nem fazem tanta diferença. O que faz diferença deve ser o que tá dentro desse saquinho aqui. Vamos então, ó, encher de água até a marcação que manda. O outro também. E agora vamos levar os dois pro micro-ondas. Por três minutos. Vou colocar os dois de uma vez. Pra gente ver de qual é que é. Vamos tirar com cuidado, porque esse negócio aqui deve tá quente, rapaziada. Mas, ó, o macarrão dobrou de tamanho. Olha isso. Vamos agora colocar o pozinho, rapaziada. E olha só, é isso aqui que eu acho que vai dar cor e o sabor pro nosso macarrão. Agora, galera, a gente tem que misturar bem pra ficar cremoso. Tá quente, estranho. Bom, gente, já misturamos. E olha só, a diferença de cor é nítida. Esse aqui ficou muito mais alaranjado. E esse aqui ficou levemente esverdeado. Acho que é por causa do jalapeno. Vou começar experimentando de pimenta. Ó, caramba. Eu não sou muito fã de pimenta, mas tava muito bom. Tá dando uma ardidinha na minha boca. Uma leve ardidinha, nada demais. Curti, viu? Esse outro aqui, que supostamente é do sabor tradicional. Eu vejo que ele tá um pouco mais cremoso. Parece que tem mais queijo nele, tá vendo? Olha só como é que ele tá diferente. Meu Deus! Isso aqui tá uma delícia. Tá muito gostoso. Vocês não tem noção o tanto que isso aqui tá bom. Nunca na minha vida imaginei que eu ia comer um macarrão. um macarrão de Cheetos. E que isso já tá muito maravilhoso. Nó! Seguindo a nossa linha de Cheetos completamente diferentes, eu apresento pra vocês a pipoca de Cheetos picante. Esse, além de ser picante, é literalmente uma pipoca. Eu tenho certeza absoluta que se eu pegar esse Cheetos, falar que é de morango pra minha namorada e falar pra ela comer, ela vai quente achando que é uma pipoca doce e vai se surpreender porque é um negócio picante, tá ligado? Mas esse aqui, de fato, dá pra ver que é pipoca mesmo. Vamos experimentar essa pipoca diferente. Pensei que fosse mais picante. Não, água tá ardendo. Agora pegou. Meu pai amado. Minha boca, ele tá ardendo da pipoca picante que a gente experimentou. E olha só que interessante. Chegou agora a leva de Cheetos picantes pra gente experimentar. Todos os Cheetos que sobraram a partir de agora são Cheetos extremamente picantes ou que tem na embalagem alguma pimenta. Vou começar com a versão apimentada dos Cheetos tradicional que a gente já experimentou. Caraca! Olha a cor desse negócio, galera. Esse é o picante e esse é o tradicional. Pela cor, meus amigos, eu confesso que eu tô com medo de experimentar o picante. Não tenho pra onde correr. Vamos experimentar esses Cheetos aqui que tá parecendo uma pimenta, literalmente. Gostoso. O gosto lembra, no tradicional, aquela ardência de pimenta no fundo, sabe? Vou experimentar agora o de cheddar e jalapeno, que é bem parecido com o mac and cheese que a gente fez no potinho. Ó, ele é diferente e também é naquela pegada mais fininha. Tá vendo, ó? Vamos lá! O gosto é bem parecido com o do macarrão, pra ser sincero. E dos apimentados, esse é o que eu mais gostei até agora. Vou agora experimentar dois chips parecidos. Esse que é o Fleming Hot, porém esse sabor limão. E esse que é o Fleming Hot tradicional, sabor fogo. Olha só isso, meus amigos. Vou começar experimentando o de limão. Deixa eu ver. Exótico. Deixa eu pegar o outro. Prefiro sem limão, mas é bem picante. Agora, chegou o momento de a gente experimentar o Cheetos mais apimentado de todos os tempos. Não sou eu que tá falando isso, e sim a embalagem dos Cheetos. Tá falando aqui que esse é o Cheetos mais apimentado de todos os tempos. Ele, literalmente, tem o formato de uma pimenta. Nunca vi isso na minha vida. Os Cheetos tem o formato de pimenta. Isso por si só já me deixa com muito medo. Mas vamos experimentar. É muito apimentado. Eu não consegui distinguir comer esses Cheetos e comer uma pimenta pura. Preciso de uns minutinhos pra conseguir continuar esse vídeo. Galera, eu vim aqui pra fora tentar dar uma refrescada. Já tem um tempinho que eu comi os chips e minha boca ainda tá com muito gosto de pimenta, galera. Eu vim aqui pra fora pra tentar dar uma refrescada, mas o gosto continua forte na minha boca. Eu acho que dá pra gente tentar ir lá acabar o vídeo. Vamos lá. Pra finalizar o vídeo, nós temos agora dois tipos de macarrões diferentes pra experimentar. Dois mac and cheese, porém, não vem no potinho. Eles vêm nessa caixinha. E eu tava reparando que esse aqui é um mac and cheese bem similar com o que eu já provei e já gostei muito. Com o meu intuito é experimentar coisas diferentes, nós vamos experimentar este mac and cheese. Que olha só, olha só. Flaming hot. O que que eu tô fazendo da minha vida, galera? Esses chips, o modo de preparo dele é diferente dos outros. Tá falando que isso é no micro-ondas, é no fogão e eu preciso de manteiga e leite. Por isso, até eu já deixei uma água esquentando ali pra facilitar pra gente poder fazer esses chips. Vou então, galera, jogar aqui o nosso macarrão na nossa água quente e vou deixar cozinhando por 7 minutos. Agora que o nosso macarrão já cozinhou, tá mandando eu colocar um quarto de copo de leite aqui no macarrão, mas eu vou no olho, ó, eu vou... Isso aqui assim tá bom, eu acho que tá bom, pelo menos. Vou lançar aqui agora duas colheres de manteiga, igual eu falo ali, ó. Uma, duas. Pra fechar, eu vou jogar aqui o temperinho, olha só. Desse jeito aqui, assim. E agora a ideia é só misturar o leite com a manteiga e o pozinho. Vamos misturar tudo, rapaziada. Nosso macarrão flaming hot já está pronto. Como vocês podem ver, chegou o momento de eu experimentar. Picante. Bem picante. Mas, mesmo sendo picante, é bem gostoso. A manteiguinha que a gente colocou deu um charme pra esses chips. Pra quem gosta, é muito bom. Hum. Bom, galera, esse foi o último Cheetos que a gente comprou pra experimentar. Espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo, onde a gente simplesmente zerou o mercado, comprando tudo de Cheetos que tinha. E se você tiver gostado e quiser uma versão de Doritos, uma versão de outras coisas que eu posso comprar aqui nos Estados Unidos, explode o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Que eu estou soltando muito conteúdo muito legal aqui em Orlando pra vocês. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é a Alba Enaldinho. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau, tchau.